Fala pescador, PG aqui para vocês, hoje nós vamos falar um pouquinho aqui dessa super linha da Lizard Fish. Ela vem na caixinha assim, eu não vou abrir a linha para vocês, vou demonstrar bastante coisa, falar bastante coisa dela, né? Só tirar aqui para vocês terem uma ideia, depois nós vamos detalhar ela. Essa aqui, 29 libras, ela vem assim, 5 carretéis, vou te explicar inclusive as vantagens disso. Bora, vamos lá? Então galera, essa aqui é a caixinha que vem aqui, a linha modelo amarelo da Lizard Fish, material que você já encontra lá no espaçopesca.com.br, sem o cidinho. Eu não vou abrir o carretel, porque ele vem assim, fechadinho, com 5 carretéis, mas você pode comprar um, pode comprar dois. Essa é uma grande vantagem, até vou comentar com vocês, vocês compraram aí dois carretéis, dá 100 metros. Cada carretel tem 100 metros de linha. De repente você tem uma carretilha aí que comporta 180, 200 metros de linha, você consegue comprar uma linha mais fina ou uma linha mais grossa. Essa aqui é 26 libras, 0,23 milímetros de espessura, está aqui, vou mostrar para vocês, está vendo? Ela é uma linha 26 libras, 0,23 milímetros de espessura, aguenta aí 13,2 quilos de peso. Linha do fabricante Lizard Fish, está aqui, o fabricante, está aqui, essa é uma coloração amarela, é a linha que a gente tem, a linha de entrada. É um material que está na loja aí, por 30 e poucos reais cada carretel. Só que é uma linha muito bacana, uma linha muito boa, para a galera aí que tinha a desculpa, ah não, não uso multifilamento, porque multifilamento é muito caro, essa linha acaba com essa desculpa, galera. Então, só que ela tem essa vantagem, como o carretel ele é contínuo, tá, desse vai para esse, desse vai para esse, ela não tem a emenda aqui. Então, de repente, você quer comprar uma linha mais fina, ou você tem uma carretilha modelo 300, alguma coisa assim, que comporta 200, 200, 200 e poucos metros de linha, e você não quer comprar dois carretels e fazer uma emenda. Essa aqui é bacana, você compra os dois carretels e enrola, os dois carretels contínuos na tua carretilha, e aí você tem uma linha aí com 200 metros, 300 metros, até 500 metros para molinetes, alguns molinetes aí, você consegue enrolar sem um nó de emenda no seu equipamento. Perfeito? Isso é uma característica bem bacana. Então, ela vem assim, você consegue comprar. Essa aqui, já falei 29, mas nós temos na loja aí outras libragens, outras libragens. Nós temos aí, nós temos aí 34 libras, 40 libras, por enquanto nós temos esses três modelos, tá? 34 libras, nós temos 29 libras e temos 40 libras. Só que nós temos condição, de repente, conforme a procura do pessoal, nós temos um material desse aqui mais fininho, ou até mais grosso, até 60 libras. A gente consegue aí para vocês, a galera que está indo para o Amazonas, então vale muito a pena. É uma linha muito boa, gente, eu estou usando nas minhas pescarias, nos vídeos de pescarias, vocês vão ver eu usando esse material, e depois, mais para frente, eu vou fazer o review para vocês também, mostrar para vocês, para vocês tirarem a curiosidade, da linha, da segunda linha, né? Sem ser de entrada, ela é verde, é um pouco mais macia que essa, mas essa linha aqui vale muito a pena, tá, gente? Ela não é porque é uma linha de entrada que é uma linha ruim, não, é uma linha muito boa, vocês vão gostar demais. Certo? Valeu, galera, um abração. Então é isso aí, pescadores, espero que vocês tenham gostado aí da super linha amarela, da Lizard, linha multifilamento. Se você ainda não é inscrito no canal, desce a barra de enrolamento, já dá aquele like bacana para a gente, e aproveita e se inscreve aí no canal, e dá um joinha, certo? Um abração para vocês, bora pescar, galera! Um abraço para vocês, bora pescar, galera!